Boa tarde, Brasil! Estamos começando mais uma entrevista com o Bolsominion. Hoje eu tenho aqui, ao meu lado, o Bolsominion arrependido. Boa tarde, Bolsominion. Senhoras e senhores, boa tarde. Como você se sente em relação às atitudes recentes do presidente Bolsonaro? Estou decepcionado e surpreso com o seu comportamento. Não posso aceitar. Qual foi a sua motivação para apoiar o Bolsonaro lá no início? Eu era apenas aquela pessoa que tem um compromisso consigo próprio, com o seu ego e não com o Brasil. Quando foi que o senhor se deu conta disso? Hoje pela manhã, por coincidência. E o que fazer com essa decepção? Conviver com ela. Eu vejo que o senhor está um pouco alterado. O senhor usou alguma coisa? Foi uma cunha. Isso aconteceu há poucas horas. O senhor já tem um contato mais próximo com drogas ilícitas? Um breve histórico. O que causou essa mudança toda e qual é o seu sentimento em relação ao Bolsonaro agora? Ele praticamente me ignorou. Confesso que fiquei triste porque ele era um ídolo para mim. Não vou dizer que chorei porque estaria mentindo. Mas fiquei muito triste. O tempo passou. E tu sofreu calado. Não deu pra tirar ele do pensamento. Você ia dizer que estava apaixonado. Recebeu um convite no seu casamento. Não? Perdão. Em que cidade você mora? Em São Paulo. Em que cidade você gostaria de morar? Em Curitiba. Uma cidade que te assusta? Alvorada. Um time de futebol? Inter. Um sonho? Fazer com que o senhor Sérgio Moro fosse me visitar. Um novo ídolo? O senhor Fernando Haddad do PT. Um programa de TV? Chaves. Um cientista em quem o senhor confia? No Einstein. Algo desprezível? Acredito que a vida do país da república... Como o Bolsonaro trabalha atualmente? Dificultando operações de combate à corrupção. Como o Bolsonaro coloca isso em prática? Um time de ministros comprometidos com roubar nossa liberdade. Você nunca desconfiou da idoneidade do Bolsonaro e dos filhos dele? Mas é óbvio. Tá na cara. O senhor apoia a volta do Lula ao poder? No que depender de mim, não medirei esforço para que isso aconteça. Qual é a sua maior crítica à corrupção que o PT praticou nos anos anteriores? Que eu poderia estar envolvido nisso? Eu não estava lá. Quando se fala em corrupção, eu falo da minha vida particular. Como o senhor explica a legião de seguidores que o Bolsonaro tem nas redes sociais? Máquinas. Faltou transparência na relação do presidente Bolsonaro para com o senhor? Eu sempre abri o coração para ele. Eu já duvido se ele sempre abriu o coração para mim. Qual é a sua sugestão para as próximas eleições? Fazer um sorteio? Por que não? Por que você apoiou o discurso do Bolsonaro por tanto tempo? Para escrotizar um pobre que apanha todo dia. Não abro mão disso. Como o senhor sugere que se trate essas pessoas? Por exemplo, muito tiro na cara. Apanho também. Por que o presidente Bolsonaro quer continuar no Planalto? Para escrotizar o futuro dessa nação e as leis do país. Que o Carluxo almejava com a troca do diretor da PF. Desejaria saber sobre investigações em andamento. Para interferir nas investigações que estavam sendo realizadas. Alguém presta nesse governo? Acredito que sete ou oito deputados ou meia dúzia. Sua opinião sobre o Jair de hoje? Presidente irresponsável. Ora as bolas. Ora as bolas.